Fala galera, sejam muito os para mais um vídeo de Naruto, bem, aqui é o meu canal seguinte, hoje mais um episódio basicamente do guia de clãs em Naruto, a série onde eu basicamente explico com vocês as origens de um clã, seus principais poderes e tudo mais, características a rodo. Hoje no caso é um episódio totalmente dedicado ao famoso clã Nara, pois é, até porque, bom, recentemente, né, graças ao Boruto Vortex, a gente tem, né, rapaziada, o pessoal do Shikamaru, o Nara, é claro, justamente acendendo com tudo pro cargo de Hokage. Não sei quanto a vocês, mas olha, é um grande big deal, na minha humilde opinião. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é, qual é basicamente a sua opinião sobre o clã Nara, no geral, se você gosta deles, né, os carinhas das sombras ou não, dê sua opinião, beleza? O meu obrigado pelo suporte geral e, sem rolar, vou começar então o vídeo e, né, de todo dia, é como tudo. Bom, começou então primeiro com as origens dessa tropa, como um todo, o clã Nara, né, rapaziada, acaba sendo um dos clãs principais e mais famosos que reside até hoje, é claro, lá na Vila Curta da Folha, literalmente, né, Essa cabada acaba se juntando com o Konoha Conto desde os primórdios, quando a Shirami Madara acabou fundando em somente a Vila Curta da Folha. Uma característica interessante do clã Nara é que, no geral, né, essa rapaziada é diversamente, interessantemente, inteligente, não é mesmo? A gente tem o Shukaku, seu filho Shikamaru e o filho dele, o Shikadai. Basicamente, o Shabishan, tá ligado, da sua respectiva geração, que é um tanto quanto interessante, na qual, né, isso acaba dando pro clã Nara uma certa posição de destaque em Konoha, Principalmente quando o assunto é conselheiro, não é à toa, né, a gente tem o Shukaku, que na Quarta Guerra era, basicamente, o estrategista. O Shikamaru, né, rapaziada, foi conselheiro pessoal, tanto do Kakashi quanto do Naruto, dos Hokage, é claro. E o Shikadai, olha também, o moleque tá indo, tecnicamente, pelo mesmo caminho, na atualidade, tanto quanto impressionante, não é mesmo? E, embora esse próximo tópico, nem o anime do Naruto, ou muito menos o mangá, chegou a explorar tanto assim, porém, né, na lore do universo do Narutão, É descrito como o clã Nara, no geral, além de serem bem inteligentes, eles também manjam bastante de ninjutsu médico, pois é. Tanto é que eles têm, literalmente, um livro, tá ligado, basicamente, com um monte de erva medicinal, que é um tanto quanto gruça, a Tsunade, né, Inclusive, já lia, basicamente, esse livro no passado, etc. Outro aspecto legal desse clã é que eles têm, né, também, basicamente, a sua própria floresta, pois é, presente aí no País do Fogo. Tanto é que o Makai tem escrito essa floresta, que literalmente se chama a Floresta do Clã Nara, olha só. Ela, rapaziada, basicamente, é rodeada ali por um monte de veados, pois é. E, assim, esses veados não são Oxi, justamente, quanto a membros do Clã Nara, porém, se um estrangeiro, sabe, Chega na Floresta, é, os veados acabam ficando no tanto quanto perda a vida, a menos que o membro do Clã Nara esteja junto, tá ligado, Pra dizer, não, calma, meu filho, tá, basicamente, comigo, etc. E, pra quem não lembra, né, foi justamente na Floresta do Clã Nara que o nosso querido Shikamaru acaba, basicamente, Terrando o Hidan, pois é, tanto quanto simbólico, tá ligado, onde o Shikamaru até comem até, Basicamente, os meus amiguinhos aqui, os veados, vão tomar conta do teu cadáver até o fim dos teus tempos, o seu salafrário. E como o Clã Nara, né, é bem antigo em Konoha, vocês devem saber dessa, óbvio, né, Esse clã, né, rapaziada, acaba tendo uma ligação muito forte, antiga também, Tanto com o Clã Yamanaka e também com o Clã Akimichi, tanto é que, basicamente, a gente tem, né, Entre esses três clãs a formação do Trio Parada Dura, conhecido como o Trio Inoshikacho, Composto ali por um Yamanaka, né, um Nara, e um querido membro do Clã Akimichi também, A cada geração, né, acaba rolando, basicamente, a formação desse clã, na atualidade, né, A gente tem o Inudin, o nosso querido Shikadai, e a Chuchu também, obviamente, Até pra fortalecer ainda mais o laço entre esses três clãs, né, A gente também tem, geralmente, um membro do Clã Sarutobi, Outro clã também super antigo em Konoha, presenteando, tá ligado, Cada membro aí desse respectivo clã, ou seja, Yamanaka, né, Nara e Akimichi, Com esse pequeno brinco, tá ligado, o membro do Clã Sarutobi, vai lá, Entregue esse brinco pros três queridões, pra representar que, não, Agora vocês são, basicamente, adultos, tá ligado, viraram, basicamente, Chunin e tudo mais, A gente vê o Asuma, né, fazendo isso na geração do Shikamaru, da nossa querida Inu, E do Chouji também, quem fez isso na geração dos pais, né, Aí do Shikamaru e companhia, eles aqui estão, se pá, foi o Hiruza, E quem será que vai fazer isso, olha só, né, na geração de Inudin e companhia, Provavelmente o Amirai, né, que é do Clã Sarutobi, ou o Konohamaru também, Que tá ali a ver navio. Uma coisa muito legal, eu vendo pessoas do Shikadai, do Clã Nara, é claro, É que, cês sabiam, tá ligado, que o Shikadai, em uma época, teria, tá ligado, O direito de virar o próximo Kazekage da Vila Culta da Areia, pois é, Como o Shikadai é membro do Clã Nara, por parte do seu pai, é claro, E por parte da sua mãe, Temari, ele faz parte ali do Clã Kazekage, pois é, Clãzaço, né, rapaziada, lá da Vila Culta da Areia, que é um clã, teoricamente, real, tá ligado, A partir do terceiro, né, o Shikari da Vila Culta da Areia só queria que os Kazekages fossem, Justamente, do Clã Kazekage, teve o terceiro, o quarto e o Gara, né, Todos faziam parte desse clã, e somente a preocupação com os Cabeça Branca da Vila da Areia Era que, meu Deus, se o Kankuro ou se o Gara, né, não deixar nenhum herdeiro, Como é que não vai fazer? E, teoricamente, né, na linhagem, justamente, o Shikadai era o próximo, Só que, claro, era aquela coisa, ah, mas ele tem parte de Konoha, sabe, ele virou o Kazekage, É, sei não, ainda bem que, eventualmente, acabaram tacando o Shink na jogada, que faz parte, né, Do Clã Kazekage, Gara ou Doutor, nesse caso, foi tudo resolvido, mas em são, né, Parar pra pensar que teve esse periodozinho, né, que o Shikadai tava, basicamente, apto, em parte, né, Pra virar ele, basicamente, o próximo Kazekage. E uma última coisa, né, antes de fechar o vídeo, é comentar, né, que, claro, o grande arsenal principal do clã Nara É a sua famosa técnica conhecida como Possessão das Sombras, né, rapaziada, Onde, basicamente, membros desse clã conseguem, né, manipular, basicamente, sua própria sombra, Que se estende até o oponente, e assim, se a sombra chegar, é, o oponente fica completamente imobilizado, Assim como o usuário também, nunca considera essa técnica tão versátil assim, tá ligado? Claro, tu consegue, né, imobilizar o oponente, vai ao teu amiguinho lá, rouba, basicamente, aquilo, em um segundo, Mas, mesmo assim, o usuário, né, fica ali imóvel, é um pouco complicado. Claro que, dependeu do membro do clã Nara, conforme, né, ele vai ficando mais velho, mais experiência, Tem mil e uma variação do Jutsu, do Possessão das Sombras, que permite, né, Até mesmo que o usuário mate o oponente com a variação ali da própria sombra e tudo mais. É, técnica de imobilização, tecnicamente, né, uma das mais fortinhas aí, do universo do Naruto, é claro. Mas é isso, tropa, tudo é relevante, que vale a pena comentar sobre o famoso clã Nara aí, do universo do Naruto. Então, o meu obrigado a todos que eu pego com tudo até aqui. A caso de ter curtido o vídeo, considera deixar um like, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento. É, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família. E, de preferência também, é claro, não esqueça de ativar o sininho, ok? Pô, superando o conteúdo do universo do Naruto, bem aqui no meu canal. E, a casa secreta ou pegar certos bifes estes e marutos becky no Geekness 101, como Acesse Espada Vídeos Novos, por exemplo, com o CV, era um membro do canal, ok? Vocês também te ganham um monte de bifes. Até o próximo vídeo do Naruto, é nóis.